Fala aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Coringa. E eu sou a Alerquina. Galera, ela quer dar um recadinho pra vocês. Galera, se inscreve e deixa muito like, senão... Não, 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 Alerquina, não faz nada com eles não que eles vão deixar o like, né, pessoal? E quem comentar esse emoji que tá passando aqui na tela vai ganhar coraçãozinho, mas é só durante as cinco primeiras horas. Agora chega de enrolação e vamos pra paródia! Ai, que bom que agora eu posso ver o meu filme de terror em paz. As crianças dormiram, não tem ninguém pra me perturbar. E depois eu que sei que tenho que botar pra dormir. Eu tô vendo um filminho Ainda bem que as crianças nessa hora estão dormindo Amo filme de terror e a arrequininha tem medo O que é isso? O que que é isso? Eu acho que vou me esconder Era pra tá dormindo, mas eu quero ver TV Olha o monstro, que demais! Ai, consegui ver esse filme. Nossa, fiquei com muito medo. Agora eu vou aproveitar que eles não acordaram e vou dormir. Eu vim buscar um copo d'água e minha mãe nem viu. Ela nem sabe que eu assisti o filme todo com ela. Agora é só deitar e dormir. Ai, eu tenho que dormir, mas eu tô com muito medo daquele monstro que eu vi no filme aparecer de verdade. Será que ele existe? Ah, mas deve ser coisa da minha cabeça. Eu vou tentar dormir. Pai, pai, pai. O que que foi, meu filho? O que que foi? Calma, o que que foi? O monstro lá na minha cama. O mesmo monstro que eu tava vendo no filme com a minha mãe. Será que história é essa? Pai, eu vi um filme com ela, é tudo culpa dela. Tu viu filme escondido e agora tá com medo. Pai, eu vi um filme com ela, é tudo culpa dela. Tu viu filme escondido e agora tá com medo. Que bonito, né, Requina? Botando a menina pra ver filme de terror. Ai, eu tô com muito medo, pai. Coringa, eu não sabia que ela tava lá. Não sabia que tava lá, você nem pra olhar também as coisas, né? Mas pode deixar, minha filha. Já que você viu o filme de terror com a mamãe, mamãe vai lá agora com você e vai te botar pra dormir, né, Lequina? É, eu vou, né, Coringa. Ai, ela vai dormir comigo? Tá, então tá bom, então. Então vamos lá, Lequina. Tchau. Vamos, mãe. Deixa em paz, quero mimir. Tchau.